Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base das guerreiras e eu ia dar uma cortada, né, pra dar uma adiantada aqui, só que aí eu falei, não, melhor não, porque eu terminei o episódio passado com zero calorias, né, e sem água, né, se eu volto o próximo episódio com caloria aí, sobrando e com água armazenada, já viu, né, já viu o que vai dar, então eu achei melhor não. O que eu pretendo fazer aqui agora nesse episódio? Na verdade, não tem muito porquê que minha comida abaixou tão rápido, eu deveria ter 40, deveria ter 40 dessas? Quantas eu tenho? 15, 30, 45, não, eu tenho o suficiente. Ah, tá, é porque a pressão aqui tá baixa ainda, vou começar a dar uma ajeitada nesse negócio aí, a única coisa que eu fiz aqui foi fazer aqui o... uma saídinha aqui, né, pro dióxido de carbono, pra bomba não ficar puxando o material errado aqui e ficar quebrando o traje lá, né, uma tomaçãozinha básica aqui, né. Já tá quase cheio esse aqui já, tô produzindo bastante alumínio, duplicantes tão ficando ansiosos às vezes, eu acho que eu preciso investir um pouco mais na minha criação de dreco, como eu vou precisar de muito canisso, inclusive pra levar pra outros planetas, se eu quiser colonizar lá, né, dependendo do planeta que eu for, mas é que eu posso dar uns tiros pra lá também, né, não tem problema. Mas eu acho que eu vou dar uma investida aí nos drecos. Eu vou fazer uma saída pra cá, na verdade, esses banheiros aqui ainda tão pequenos, né, eu tô fazendo uns ciclos de seis duplicantes, mas por enquanto vai ficar assim, deixa eu remover aqui estruturas, eu vou abrir por aqui, vou abrir por aqui, vou abrir por aqui, certo? Vou trabalhar aqui com essas com essas três frentes aqui de trabalho. Aqui na parte da comida, pra dar uma segurada, é que não tá subindo essa pressão aqui, né. Deixa eu ver aqui. Podia puxar um pouco dessa pressão e soltar lá do outro lado lá também. Mas eu acho que não vai precisar não. Eu acho que dá conta aqui, eu acho que eu consigo ficar nessa... Acaba a comida ou não acaba? Acaba até estabilizar de vez. Então só pra garantir, vou fazer aqui umas 50 barras de lama. Ah, Marcelo, mas você não tem água. Tenho sim. Tenho sim, inclusive... Ih, rapaz, meu hidrogênio já tá indo, hein. Já tá pedindo arrego já, meu hidrogênio. Olha como é que já tá aqui, ó. Mas por enquanto ainda tá dando conta. É mais pra produzir essa grande quantidade de material refinado, né. É mais pra isso aqui, na verdade. Então vamos lá, pra não perder tempo, eu vou puxar viveiros de dreco pra cá. Então vai ser daqui que vai sair meus viveiros de dreco. Certo? Certo? Então... Essa altura aqui. Então essa parte aqui de baixo aqui... Opa! Eu também vou entrar aqui. Constrói. Constrói. Assim. Aqui a gente já vai começar a trabalhar já com os dreco. Pegar firme nos dreco mesmo. Aqui, ó. Essa é a ideia. Acelera. Agora vai. Agora não tem mais volta. Acelerou. Segura seu BO. Né? Porque eu quero produzir bastante caniço. E como eu vou trabalhar com material de decoração, essas coisas... Tem gente aqui, hein. Três ovos de dreco. Eu não preciso, né. Eu já tô criando os drecos. Não tem necessidade, não. Vou plantar é... Eu vou usar esse calor que eu tô armazenando ali da refinaria pra aquecer a área dos drecos. Aí sim. Então eu vou pegar a Maria aqui. A Maria eu gostei. Maquinaria eu vou precisar de alguém pra operar. Cozinhar eu vou precisar... Pode ser a Maria? Pode ser, pode ser, pode ser. A próxima vai ser... Valentina Pichu. Valentina Pichu. As meninas não estão comentando, tá? Mas aquelas que tem a inscrição pública eu consigo ver. Tá? Então eu vou colocar vocês aqui. E depois se vocês quiserem, vocês comentem aí nos comentários, tá? Seja bem-vinda, Valentina. Obrigado por se inscrever no canal. Pimba. Valentina, você vai... Manusear. Operação, manuseio. Prioridade da Valentina é manuseio. Operar. Perfeito. Tá. Marcelo, como é que você vai lidar com esse problema aí da comida aí? Pela verdade, eu ainda não sei. Deixa eu ver. Estou produzindo ali as... Eu acho que isso aqui vai ser o suficiente. É o que está acontecendo agora no jogo. Agora que teve essa alteração, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Esse trigo das neves aqui, ele vai estragar. Ele vai estragar. Se eu não for atrás dele, ele vai estragar. Então eu vou ir atrás dele, que senão eu vou perder. Tá? Que senão eu vou perder ele. Ele estraga agora. Esse aqui não vai estragar, porque ele está no dióxido de carbono. E está bem congelado, né? Está abaixo de menos 18. Esse aqui não estraga. Esse aqui vai estragar também, ó. Já está em 79%. Então, esse aqui também não estraga. Ele está no dióxido de carbono e muito frio. Menos 21. Então, ir atrás desses trigos agora é importante para não perder. Pelo menos você produz umas calorias a mais aí na sua base. Antigamente você não precisava se preocupar com isso, porque se estava no bioma gelado, ficava lá para sempre. Mesmo que não tivesse uma atmosfera propícia para isso. Ok. Acelera aqui. Quando estiver subindo as calorias daquele jeito ali, está tranquilo. Deixa eu pegar mais um pouquinho. Porque meus Drakos pode ser que eles morram de fome aqui. Está crescendo aqui 7%. Esse aqui tem 3%. E já está apertado aqui, hein? Apertado eles não se reproduzem, mas eles produzem escamas, tá? As escamas continuam subindo, mesmo ele... Esse aqui, por exemplo, o crescimento das escamas está zero aqui, mas porque ele está fora do hidrogênio. Quando ele for para dentro do hidrogênio, vai aumentar 13% por ciclo. Está vendo que está dando umas piscadinhas ali, ó. Então o Drakos, mesmo ele morrendo de fome, mesmo ele infeliz, tudo, tudo. Tudo de pior que tiver, as escamas dele continuam crescendo. Então é uma informação até que irrelevante, né? Essa daí não é de toda ruim, não. O único problema de deixar eles apertados assim é que eles vão acabar... Deixa eu ver. Eles vão acabar não se reproduzindo. O maior problema é esse. A portinha aqui. Eu consegui acumular aqui bastante água quente, ó. 50 graus, ó. Salmoura aqui, ó. Caramba, eu fiquei impressionado no episódio passado que corrigiram uma coisa tão rápida assim, porque eles demoram meses para corrigir esse tipo de coisa. Meses. Eu acho que aqui já deu, né? Eu acho que essa produção aqui já deu. Se precisar, depois eu faço mais. Eu acho que aqui, por enquanto, é o suficiente. Né? Acho que deu uma baixada aqui na... Deu nada. Deu nada. Achei que ia dar uma baixada ali na Salmoura, mas... Deu nada. Eu poderia deixar produzindo aqui até terminar, mas... Sei lá. Acho que não, né? Aqui? Então... Putz, pior que... Eu nem sei, na verdade, como é que eu vou fazer esses viveiros aqui dos Drekos. Mas eles vão trabalhar com cloro, né? Cloro e hidrogênio. Cloro eu tenho, hidrogênio eu também tenho. Só que eles vão chegar aqui com traje. Eles vão entrar por aqui para construir normalmente, mas eles vão chegar aqui com traje. Eles não vão só... Simplesmente deixar dessa forma aqui. Vou pensar aqui no que eu vou fazer. Próxima pesquisa. Talvez uma bateria grande já? Bateria de foguete? Eu já posso, já. Só que para fazer essa pesquisa aqui, eu preciso da pesquisa de foguetes, né? Então como é que eu vou construir a bateria? E eu preciso da pesquisa atômica também. Para fazer a pesquisa atômica eu já tenho. Essa aqui eu consigo já fazer a plataforma, eu só consigo fazer essa depois que eu tiver pesquisa orbital. E para fazer pesquisa orbital eu preciso de plástico. Uf, até perdi o fôlego. Tá. Libera aqui. Será que eu não tenho água, né? Eu gastei quase toda a água. Deixa eu desligar essa bomba aqui. E aqui eu preciso pôr uma saída de líquido. Morrendo de fome. Só construir aqui. E a gente já resolve esse problema. Esse pipe aqui não era nem para estar aqui, não sei nem como é que ele veio parar nessa parte. E plantar lagafruta, né? Esse bichinho aqui. Ai, mano, eu estou em dúvida, viu? Se eu vou pôr os dreckos aqui mesmo. Parece um bom lugar, sim. Depois a gente movimenta aqui os duplicantes com... Sei lá, mano. Sei lá. Vamos atrás do que aqui? É, o problema aqui é esse aqui, ó. Está faltando pressão de oxigênio aqui. Então vamos fazer o seguinte. Será que essa bomba já está no esquema aqui? Vou dar um gás aqui. Aí, pegou o trigo das neves, ó. Esse aqui está a colheita pronta. Já, timba, ativar a colheita. Já pega esses 18 já e já faz uns pãozinhos das neves aí. Pô de bola. De fome ninguém vai morrer. Aí, agora sim, ó. A Jose chegou aqui para resolver a parada. O que eu estou pretendendo fazer aqui? Criar drecko, né? Então, daqui para cá fica ruim de trabalhar. Então eu só vou escavar só para ter esse material disponível. Mas a ideia mesmo é que aqui seja tudo fechado. Nessa parte de baixo deles aqui vão ser blocos adiabáticos para segurar a temperatura. Então vai ser daqui. Até aqui, pelo menos, vão ser blocos adiabáticos. Eu acho que eu consigo fazer uns três viveiros de drecko aqui. Não consigo nem medir aqui. Mas são nove, né? São nove blocos. Então, a partir daqui de dentro aqui. Nove blocos aqui. Nove blocos aqui. Vai dar mais. Nove blocos aqui. Dá nove blocos, mas dá aqui dentro. Beleza, esse espaço aqui eu uso para movimentar meus duplicantes. Então, deu três viveiros de drecko aqui, que dá muita coisa, né? Em termos de cani, isso aí dá muita coisa, dá muito drecko, dá para brincar. Ó, já tenho os três trajes já disponíveis. Talvez eu possa... Talvez eu tenha até mais. Tenho quantos já? Tenho cinco já. Passar esse cara para cá. Certo? Porque aqui nós vamos continuar subindo. Deixa eu trazer uma semente. Faltou uma semente lá. Letar. Tudo aqui. Tudo aqui. Aqui vai uma ponte. Deixa eu acelerar essa construção aqui. Vai esfriar aqui, né? Seca. Foco nos drecko. Foco nos drecko. Eu fui para cancelar e não cancelei, né? Mas se eu cancelar agora, eles não vão construir a parte de baixo, né? Que são os blocos adiabáticos. Então, deixa eu medir aqui. São nove. Eu comecei a medir e parei, né? É aqui, ó. A partir daqui. Então, esse bloco não tem. Esse aqui já pode vir para cá. Esse não tem. Esse feijão está marcando aqui onde não vai ter. Esse sai. Aí eu gosto do aplicante assim, pô. Trabalhador. Como não tem mais muita coisa para fazer em volta da base. Aí, ó. A pressão de oxigênio estabilizada aí. Como não tem muita coisa para fazer em volta da base. Eles vão focar naquela área lá. E é exatamente o que eu quero. Empurrar esse hidrogênio para lá. Ó, o hidrogênio voltou a subir aqui, ó. Olha o tanto de cloro aqui já para mim. 11 mil calorias do nada, né? 10 mil. E assim vai. O jogo funciona assim, mano. Se você ainda não é acostumado, é assim que funciona. E esse espaço aqui eu vou deixar livre para poder trabalhar com a movimentação dos duplicantes. Laga, fruta. Se eu não me engano, o meu geyser está aqui, ó. Geyser de enxofre está aqui, ó. É, está aqui. Geyser de enxofre líquido. Quero mais um duplicante. Pode mandar. Pode mandar que eu quero. A Nicole... Ela já vinha com a habilidade de cozinhar? Não lembro. É, acho que veio. Porque ela entrou no... Ela veio sim. Então ela continua suprindo. Ela veio com suprir e pilotagem. E ela já vinha com grelhar um, né? É, acho que é isso. Espero que seja isso. A Bruna já pode fazer escavação... Não. Agora a Bruna vai ser boa na construção. Vai, Bruna. Confio em você. Agora vai, hein? Agora eu boto fé. Construção melhorada. Acho que já vai entrar outro dupe já daqui 50 segundos. Eu estou pesquisando, porque eu já nem lembro mais a parte dos foguetes. Eu quero, na verdade, pesquisar... Ah, tá. Para pesquisar isso aqui eu vou precisar... Pesquisa espacial. Pô, para decorar precisa de pesquisa espacial? Você está de sacanagem comigo, né? Pegar a planta do frio. Trazer para cá. Renan e Rubi. Negativo. Comida ou Folha Feliz? Né? Folha Feliz, como eu falei, ela só vem o que tem na tela mesmo. Mas ela é uma planta que dá para ignorar, né? Tipo, a planta que eu peguei no episódio passado, que era a semente de cacto lá, né? Ela é boa. Ela aguenta um range de temperatura altíssimo, né? Então ela é uma planta muito melhor decorativa. E como a gente está precisando de comida, vem a comida. Tem gente que acha que como eu deixo a impressora ativada para escolher itens, é o que me salva o que vem na impressora. E aí, mano, esse banheiro aqui. Estou viajando. Olha esses banheiros aqui. Nossa! Estou viajando mesmo. Caramba, eu precisava de mais um duplicante, hein? Que chato. Derretendo o gelo aqui, mano. Está de brincadeira. As plantas morreram. Foi bem aqui mesmo. Filha da mãe. Aqui e aqui. São dois blocos de altura. E aí eu vou usar... A pneumática pode ser, né? Eu gosto de deixar dois de altura, que é os duplicantes que conseguem trabalhar aqui dentro. Então, na verdade, essa porta vem aqui, ó. Aqui. Aqui. Aqui vem porta? Não, aqui não vai vir porta. Então, por enquanto, pelo menos. Porque aqui eu vou plantar, nessa parte de baixo. Então é assim, ó. Essa é a ideia. Depois eu faço um buraquinho para tirar o dióxido de carbono. O mais importante mesmo é o cloro chegar aqui. Eu estou começando a acumular cloro aqui, ó. Eu realmente não quero que ele passe. Para dar uma segurada nesse cloro aqui, eu posso abrir para cá, ó. Para cá. Dois de altura aqui. Dois de altura aqui. Eu consigo trazer esse cloro para cá sem muito esforço. Ele já vai ficar no lugar certo aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó. Vou fechar essa área de novo. Como eu falei, provavelmente eu vou tirar os banheiros daqui, né? Então eu não estou muito preocupado. Ô, você sai daqui, viu, mano? Que você vai comer tudo o meu cloro. Folha limpa. É, mudaram o nome. É sério mesmo? Estou derretendo um gelo aqui que eu não sei de onde está abrindo. E eu vou continuar secando, né? Será que essa água cair lá embaixo? Não tem problema. O meu reservatório aqui. Ah, está faltando água para pesquisa. Vamos providenciar aqui. Rapidinho. Filtro. Uma bomba. O cano. Outro cano. Uma saída de líquido. Entrou, saiu, pegou, puxou. Beleza. E... Fio. Você vai ligar esse fio, Marcelão, onde não está sendo usado no momento. Eu já deixei no esquema ali. E também não vai ficar para sempre. Que é aqui, ó. Essa bateria. Prioridade? Sempre. É que eu preciso dessa água para pesquisa. Não é nem que eu estou com muita pressa, não. Também não é nem para a barra de lama, né? Porque a comida está dando uma controlada agora. Coloquei mais... Coloquei as sementes aqui para funcionar. Essa água não para de sair daqui, mano. Eu vou deixar pingar lá. Não tem problema, não. Trazer essa água quente aqui. 68 graus para cá. Se eu deixar só escorrer, ela não está em uma temperatura que vai danificar os meus equipamentos aqui, não. A temperatura aqui embaixo, ela está ok. É arriscado fazer isso? Putz, é bem arriscado, viu, mano? Se eu abrir aqui também, o meu hidrogênio vai vazar aqui, né? E esse hidrogênio aqui eu estou usando agora. 2, 4, 5. Tem mais 2 aqui, beleza? Estou morrendo de fome e os Drekos já não estão mais, ó. Aqui não tem porta, Marcelo. Você é burro, mano. Porta é para dividir aqui. E aqui, né? E aqui. Ou aqui não divide? Não, aqui também não divide. Aqui por enquanto sobe 2 de altura também. Como eles já construíram a parte de baixo aqui, eu já posso trocar tudo isso aqui por blocos de horta. Aqui não vai bloco de horta. E é isso aqui. Aqui já tem o começo da coisa toda. Ó, para vocês verem como a comida é tranquila de manter, ó. Ah, de boa, mano. Mais um aqui. Só tem que acertar essa tubulação aqui, né? A falta que o Pliers faz aí, ó. Ah, Marcelo, mas o Pliers já voltou a funcionar. Não vou colocar mod. Não vou colocar mod nessa série. Então, não quero usar mod nessa série, porque eu tenho a intenção de continuar com ela no próximo update. Tá? Então, é por isso que eu não vou pôr mod, independente se está funcionando ou não. Tá? Então, nem perca tempo avisando que o mod já está funcionando, porque eu sei que muitos já estão mesmo. Mas, semana que vem já vai sair o beta, né? De teste. E aí, na outra semana, já sai a próxima atualização. Tá? Então, eu quero evitar essa fadiga aí de ficar me preocupando com a atualização de mod. É, o meu aqui está funcionando normal. O problema é seu. Vamos lá. Josiane. O que a Josiane vai fazer agora? Ela está no top da escavação. Ela não constrói. Eu vou dar para ela o carregamento, né? Só vai. Beleza. Uma pesquisa, hein? Deu certo aqui, ó. Aí, ó. É isso aqui que eu quero. Transformar essa água toda aqui em água potável. Constrói tudo aqui. Caramba, dá 9 aqui mesmo? Quero que eu medir certo isso aqui. Certo. Então, aqui vai ser blocos de horta. Na verdade, ao invés de construir escadas, é só cavar, né? Faz nem sentido construir escadas aqui. Bloquinhos de horta. Já vou começar a fazer isso aqui. Vai ficar mais fácil depois. Aqui vai ser fechado. A princípio, eu vou deixar aberto, né? Então, vai ter uma entrada aqui. E aí, vai ter dois espaços. E aí, vai ter uma subida aqui. É... Só vou trabalhar com o lírio. Né? Só vou trabalhar com o lírio. Então, já pode começar a puxar isso aqui já. Opa. Aqui, ó. Ó, vem. E... E aqui. Eu quero já que esse... Já começa a descer já esse cara aí. Eu fiz uma medida errada aqui. Essa aqui vem pra cá. Pra variar, né? Aqui não vai ter, mas aqui em cima tem. Eu acho. Eu acho. Acho que é essa altura aqui, na verdade, ó. O certo mesmo é aqui é deixar passar, né? O... O cloro. Então, deveria trocar esses dois blocos aqui. Porque é que eles vão ficar trocando, né? O cloro entre todas as... Eu acertei mais uma porta, então. Assim. Se eu colocar... O lírio, ele tem três de altura, né? É três ou é dois? É dois. Dois de altura. Então, por mais que se eu colocar só dois de altura pro lírio aqui... Fica ruim de eu conseguir puxar... Os... Os ovinhos que caem aqui embaixo. Ovo, carne... Fica ruim de puxar. Por isso que geralmente eu deixo quatro. E a gente precisa de ocupar espaço também, né? Vou trabalhar assim, ó. Aí aqui vai... Passar material daqui pra lá. Por enquanto aqui fica aberto. Ó, o cloro já tá chegando aqui já. Já tá querendo chegar já aqui o cloro. Tirar só esse bloquinho aqui. Esse dióxido de carbono já começa a ser amassado pro lado de lá. É que enquanto os duplicantes estiverem trabalhando aqui sem traje... Vai continuar caindo o dióxido de carbono aqui. Já tive que secar aqui, senão ia acabar dando ruim, mano. Deixa eu... Opa! Quem tá se focando? Ô, Jana. Passa isso, Jana. Ó, vai ela ali. Só a Josi pode escavar essa bagaça aqui. Aí, pronto. Beleza. E aqui eu vou colocar um... Cadê? Esse cara aqui, ó. Vai começar a dar muito ruim aqui. A aberturinha aqui, então o que eu posso fazer agora? É... Como eu tenho plantas do frio, eu vou construir aqui a minha estação de pesquisa. Polisouro atômico, olha aí. Vou deixar um espacinho pra pôr uma escada. Assim. Né? Aí eu consigo fazer o quê? Eu consigo colocar... Aqui não. Aqui. E aqui. Né? Melhor layoutzinho inicial aí pra... Pra pesquisa. Assim. Eu coloco duas plantas do frio aqui. Aproveito esse hidrogênio agora pra fazer pesquisa. E esse cara vem pra cá. A energia aqui nessa brincadeira, hein? Toma cuidado. Caramba, já foi toda a água que eu tinha separado aqui, ó. Acabou agora. Toda a água que eu tinha separado aqui foi pro saco. Né? Agora tá na hora já de começar a puxar... Essa água aqui direto. O que eu posso fazer aqui pra me ajudar? Eu tô... É que essa água aqui eu tô usando pra pesquisa. Se eu ligar aqui de novo... Mas essa bomba aqui também só vai me ligar de vez em quando. Então não tem problema não. Ligar isso aqui de volta aqui não tem problema não. A minha ideia mesmo é puxar essa água aqui lá pra baixo, hein? Tô nessa maldade aí de puxar essa água aqui lá pra baixo. Pra gente começar a usar essa água quente. Aqui eu preciso converter essa água aqui. Não tem jeito, né? Poxa, vocês tão eficientes, hein? A de ação, o gerador de rádio-raios. Quanto mais perto, melhor. Assim, ó. Tá abaixo. Perfeito, ó. Colisor. A Jana já pode fazer a pesquisa. O que ela quiser. E lezinho. Pra acelerar isso aqui, pra gente poder finalizar esse episódio tranquilo. Né? Já armazenando o rádio-raios. O tamanho desse quarto... Na verdade, aqui nem precisa ser esse bloco aqui. Pode ser o bloco normal por dentro aqui. Pode ser o bloquinho normal de rocha ígnea. Pode ser assim, ó. Essa escada, ela só ficou um bloco errado, né? Ela tinha que ser um bloco pra baixo, porque aí eu consigo alcançar o plantio aqui. Mas tudo bem, não tem problema, não. Olha aí que beleza, ó. Cadê? Aqui. Só uma? Não, tá errado. Tem só uma, não. Pira ele pra baixo. Tem mais uma. Uma eu peguei na impressora, e cadê a outra? Nossa, podia jurar que eu tinha uma semente aqui de planta do frio. Tá vendo? Vamos lá. Jean não, Túlio não. A Ana. A Ana, ela é assassina de plantas. Tem bichinha irritada. Mas ao mesmo tempo, ela tem mais cinco de agricultura. Putz, mano. Ó, Ana. Aí você zoou o barraco, né? Aí você zoou o barraco, pô. Se você não fosse assassina de plantas, seria perfeito. Mas aí você não dá, não. Não dá, não. Vou na salmoura. Beleza. Começamos o episódio sem água e sem comida. E terminamos o episódio com água e com comida. Então, deu tudo certo no final das contas. É, então. Preciso de mais uma planta do frio. Ó onde tá indo parar meu hidrogênio todo aqui, ó. Vai dar ruim esse aqui, ó. Tem que começar a me preparar já pra essa troca aí. Não liguei a água lá embaixo, não. Liguei. Ah. Burro mesmo, né? É colocado aqui pra voltar a água. Ainda tem bastante etanol aqui. Tá tranquilo. Então, isso aqui vai aguentar bastante tempo. Fora o restante do etanol que ainda tem pra gente puxar pela base. Ó, agora tá mostrando ali, ó. O sensor ali, ó. Bora sim. Bora sim. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tem alguém preso? Aham. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.